Olá, muito bom dia pra você, Lilian Guedes já tá aqui comigo, Quilomania, bom dia a todos. Tanto presença, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Hoje vamos fazer um frango picante, a galinha picante, que é um sucesso no restaurante. Isso, você pode comer isso como um prato principal ou como salada, seria um bom prato também pra Páscoa, eu acho. Eu acho bem bacana também, né? É legal, bonito, usa frutas, parece com Páscoa aí, com Natal também. Você vai ver, você vai ver como é fácil de fazer e aí depois a Lilian vai ensinar a decorar também, né? Muita gente liga, manda e-mails pra gente, pedindo pra produção, decoração, ideias. Hoje a Lilian vai ensinar aqui ao vivo. E nós temos também sorteio no programa de hoje, dois pares de ingressos pra você que quer assistir o show do U2Cover, que acontece hoje no Teatro Manauara. Participe ao vivo, 21, 23, 10, 20. Eu vou então passar os ingredientes pra quem tá em casa, pra gente começar a preparar essa nossa galinha picante. Nós vamos precisar de 350 gramas de peito de frango, cozido, desfiadinho e já refogado com alho, cebola, manteiga e salsa. Sabe aquele refogadinho bem caseiro? Já tá prontinho. Aí vamos também usar três rodelas de abacaxis em calda, já cortadinhos em cubinhos. Três figos em calda, também cortados, três pêssegos em calda, uma maçã, inclusive com a casca, cortadinha. 100 gramas de uvas cortadas também, ela cortou em quatro cada uvinha. Meia lata de milho, meia lata de ervilha, 100 gramas de uvas passas. E mais, uma banana Pacovan frita em cubinhos e olha como fica legal, porque é agridoce, né? E mais, 200 gramas de creme de leite sem soro e 200 gramas de maionese. Pro nosso tempero também, 100 gramas de ketchup, molho de pimenta vermelha líquida a gosto, aí pra finalizar, pra dar o toque da galinha picante. Vamos montar? Vamos. Começamos então aqui pelo franguinho. Tem que colocar o sal, é claro, né? A gosto também. Claro, a comida salgada com a doce. Esse franguinho você cozinhou o frango. É o peito de frango, desfiou. Pode ser o peito de frango, esse aqui. Nós grelhamos e desfiamos, então não pode fazer. Legal. E se você também tem uma sobra de frango, de peru e quiser fazer esse próprio poço, a gente trabalha especificamente preparando, mas em casa também pode ser um aproveitamento. Legal. E o franguinho assado. Legal. Aí vamos entrar agora então com o abacaxi, com o abacaxi, o abacaxi em caldas, cortado em cubinhos. Você não conseguiu anotar tudo da receita? Eu vou te relembrando, tá? Colocamos o frango desfiado, já refogado. Colocamos o abacaxi. Agora tá entrando aqui as frutas em caldas, né? O figo e o pêssego. Com a cortadinha também. Adelina, é importante que as frutas sejam de boa qualidade, pra você dar aquele colorido de frango. Claro. Bacana no seu prato. Faz diferença, né, Elidia? É muito fácil, só tem que fazer o preparo aí, deixar tudo cortadinho, mas essa receita é muito fácil de fazer em casa. Não vai muita coisa ao fogo, só o frango. Eu não tô colocando tudo aqui, porque é... Vamos fazer uma porção menor, né? Uma porção um pouquinho menor aqui, por causa do tamanho da vazia. Agora, essa receita, ela serve quantas pessoas? Esse prato aqui vai servir de 10 a 15 pessoas, dependendo do apetite, assim, ou se ele for servido só como prato principal. Porque ele vai servir só 10 pessoas, mas se ele for servido como acompanhamento, até 15 pessoas. Uma salada, né? Maravilhosa. Toda completa, né? Porque você tem a proteína. Essa ervelha aqui, Adelina, bonita a cor, né? Ela que vai dar o tchan aqui, ó. Olha só que bonito, gente. Essa ervelha que você compra é aquela congelada? É, essa ervelha é a congelada. Aí, como que você pode fazer? No supermercado, no supermercado da cidade, eles já têm essa ervelha pra vender. É fácil, fácil de encontrar. Não é a de lata, mas a de lata serve. É que essa aqui dá o colorido. E ela não se desfaz como aquela outra de latinha, né? Ela é mais firme. Já colocamos aqui. Olha que colorido bacana. Passas. Olha só isso aqui. Se de repente você quiser servir uma salada assim, ó. Também. Sem colocar o creme de leite. Sem colocar nada. E a maionese. Você só pode jogar, de repente, um azeite aqui, um fio de azeite. Colocar umas folhagens numa bandeja e servir. Olha que maravilha. Que salada completa, né? Agora nós vamos, então, colocar o creme de leite, né? Uma latinha de creme de leite. É. Uma caixinha de creme de leite. A medida, mais ou menos, é a caixinha. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. A maionese de boa qualidade. Não vou colocar toda. Isso também é importante, sabe? A maionese, quando é de boa qualidade, dá uma diferença no sabor. Que é impressionante, né, Elina? Não comprar aquela maionese que é empapada. Ela tem que estar bem cremosa. Não vão fazer propaganda. Claro que não. Claro que não. Se não é comercial, né? A ideia é comprar sempre produtos de excelente qualidade. É por ter o resultado final. Ser bom. Não adianta. E aí, ketchup? Ketchup. Ketchup vai dar essa corizada. É o agridoce, né? E também o agridoce. Gente, a pimenta. Aí, nessa medida, quanto que você coloca de pimenta pra ficar? É um toque. Coloquei uma virada do molho de pimenta aqui dentro. E tá bom. E tá bom. Eu vi ali que você colocou mais ou menos uma colher rasa, né? É, bem pouquinho. Uma colher rasa. Depende do gosto aí da família. Se você gostar mais apimentado. Como a gente trabalha com o público que o gosto é eclético, a gente prefere colocar pouquinho. E aí, gente, só mexer. Gente, que bonita que fica essa salada, hein? Aí, claro, você vai mexer bastante pra deixar a salada toda envolvida na maionese, no ketchup. E aí, no próximo bloco, nós vamos mostrar como montar e como decorar. Que essa também é uma dúvida, né? Frequente das pessoas que, às vezes, vão fazer em casa um almoço especial de Páscoa e não sabem como decorar. Enquanto a Lilian vai aqui mexendo a nossa salada, nós vamos conversar também sobre Páscoa, mas vamos falar de doces. É isso aí. A Cake Designer, Márcia Freire, veio dar dicas especiais pra você enfeitar a mesa de doces e guloseimas do domingo de Páscoa. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Que bom te receber. Fica à vontade. Olha só que mesa linda, gente. Márcia, fala um pouquinho da mesa. Eu já quero que você comece aqui por essa novidade. É, Denise, aqui nós temos uma novidade que é o Pop Cake, que é um pirulito feito de bolo. Pop Cake, olha que diferente. Quero mostrar aqui. Ele é um pirulito feito de bolo. Aqui, você faz o bolinho. Isso. Com farelo de bolo, mistura brigadeiro, doce de leite, o que você preferir. E aí, olha como fica lindo. É bem prático porque você pode fazer com sobras de bolo, entendeu? Às vezes a pessoa sai do aniversário assim, meio sem jeito, né? Ah, eu não vou levar um pedaço de bolo e tal. Tem vergonha, ela leva o bolo da festa já assim como Pop Cake, né? Uma graça e realmente uma novidade para essa Páscoa. E esse bolo, hein? Olha só que bolo mais lindo, cheio de detalhes. Fala um pouquinho para a gente dessa criação desse bolo. Bem, aqui eu tenho a opção do bolo e também os Cup Cakes, né? Que também é uma ótima opção para Páscoa, para enfeitar a mesa. Até as cestinhas.